Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Agora eu vou falar sobre peixe e calopsita, mas primeiro eu vou falar sobre a calopsita Muita gente acha que comprando uma calopsita vai poder pegar ela na mão, vai alisar, dar comida na mão assim pra ela Vai passar o dia todinho com ela, vai pra onde você quiser Não gente, tem muitos cuidados que tem que ter sobre as calopsitas Eu tenho um vídeo também aqui no meu canal, hashtag j.j, sabe tudo Pra quem não conhece, se inscreve e curta, é muito bons vídeos Tô falando sobre todos os animais que eu tenho E também as calopsitas, tem umas que são mansas, tem umas que são aristas, tem umas que são bravas Tem gente que pega uma calopsita e deixa no cantinho, no canto do sofá, em algum canto Aí depois de um tempo você vai tentar pegar ela de novo, sendo que ela vai ficar ali picando Aí você vai forçar com o dedo, aí ela vai acabar subindo Sim, claro, ela vai acabar subindo porque não tem jeito pra ela não querer subir Você tá forçando ela, isso vai acabar estressando ela e não vai querer mais subir Por que ela tá fazendo isso? Porque, gente, ela gostou daquele canto, tá muito confortável pra ela ficar ali Por isso que quando ela não quiser subir, deixa ela um tempo ali que depois de um tempo ela vai sair e vai querer subir no seu dedo Então por enquanto ela quer descansar um pouquinho ali Então não mexa com ela Tem um amigo que, ele disse, ah, mas você ficar com o dedo empurrando, empurrando, ela vai subir Claro, gente, ela vai subir porque não tem jeito como eu já falei aqui E ela vai acabar ficando com raiva, gente Então não faça isso porque vai estressar a sua calopsita Ok? E passe o máximo possível com a sua calopsita O máximo de tempo A sua calopsita solta, gente E não deixa ela presa Porque vai, vamos dizer assim, deixa Você tá estudando, fazendo coisa Ela não tem tempo pra deixar ela solta Enquanto que você tá estudando, deixa ela do seu lado, no seu ombro Enquanto que você tá estudando Porque vai chegar um tempo que ela vai, não vai querer mais sair da gaiola E vai ficar brava Eu já vi muita gente fazendo isso Gente que deixou a calopsita em casa e viajou Passou um bom tempo sem vir E quando voltou, foi tentar tirar ela da gaiola Ficou com raiva E também tem gente que quando vai pegar a calopsita Vê com a mão assim, ó Vai pegar ela dentro da gaiola Gente, quando for, quiser deixar a calopsita sair da gaiola Deixa a gaiola aberta E espere o tempo dela sair Não venha com a mão assim não Porque ela vai ficar com medo dessa mão E também vai ficar com raiva E nunca vai querer subir na sua mão E vai ficar com medo Por isso que ela vai pensar o quê? Que esse daqui é um bicho que vai querer comer ela Pegar ela Aí ela vai ficar com medo Por isso que não faça isso Porque ela vai ficar muito com raiva Então passe o máximo de tempo com ela solta Pra ela ficar bem mansinha, ok? E agora eu vou falar sobre o peixe Muita gente pensa que comprando o peixe Vai poder sair pra vários lugares Comprar, comprando ele Vai dar pra brincar Tem poucas possibilidades de brincar com eles Tô ensinando aqui no meu YouTube Como eu já disse o nome do canal Brincando com o meu beta Aí lá eu tô explicando como brincar com o seu beta E outros peixes Não sei se tem como brincar Mas com o beta eu sei Aí assim Se você ficar colocando mão Muita na água Vai acabar matando ele Porque a mão sua Você pensa que Ah, lavei minha Ah, eu lavei minha mão É... Eu vou tocar no aquário agora? Não Só porque você lavou a mão Você não vai colocar no aquário Mesmo assim ela vai tá suja Tem uma sujeira que fica na sua mão Que ela não sai E você colocar assim em sua mão Vai acabar matando o peixe E não quer dizer assim Pra você Eu não tô querendo dizer Ah, não compre calopsita Não compre peixe Tem muita gente que gosta de comprar peixe Compre Se quiser, compre o peixe Compre uma calopsita Mas se você comprar calopsita Você tem que o quê? Lavar a vasilha Comprar ração Comprar gaiola Limpar a gaiola Porque ela De 5 a 5 minutos Ela Ela faz cocô direto Não tem como De 5 a 5 minutos Você pode contar aí Você vai ver que Fez cocô agora Vai, daqui a 5 minutos E vai fazer de novo Ela Diariamente vai fazendo De acordo com o que ela come e sai E Inclusive com o peixe Se você comprar o peixe Tem que comprar o aquário Colocar água É... Cada semana assim Duas semanas Uma semana assim Depende da sua situação Do aquário Você troca a água Limpa o aquário É... Vai chegar um tempo Que o aquário vai tá Cheio de lodo Verde Você vai ter que pegar Gente, eu já vi Muita gente Pegando Bucha com sabão Não passe sabão No aquário Isso vai acabar Matando os peixes Também, gente Porque o sabão É um líquido Que Mata o peixe E... Com isso Você não vai ficar Sem nenhum peixe Você compra uma bucha Nova Especial pro seu aquário Sem nada Pega assim Molha a bucha Passa assim no aquário Aí pronto Fica melhor Para você Cuidar melhor Dos seus peixes E... Também a mesma coisa Com... A... Gaiola Você vai Lavar a gaiola Deixa eu... Compre uma vasilhinha maior Pra sua calupicita Tomar banho Porque... A calupicita Ela tem calor Por causa das penas dela Ela vai Entra dentro da vasilha Aí toma banho Tem umas que entram Dentro da pia Em chuveiro Aí fica tomando banho Eu já vi muita gente É... Colocando muita comida Pro peixe Inclusive pra peixe beta Gente É... Você pensa assim Ah não Se ele tá comendo É porque ele tá com fome Gente O peixe não tem estômago Ele... Ele engolindo Daqui... Depois de um tempo Vai passando assim ó Devagarzinho Que... No instante Sai por baixo E por isso que ele não tem estômago Aquilo só é um protegimento Pra comida passar E... Também não dê bolinhas grandes Se você não encontrar Bolinha pequena Quebre a bolinha grande Faça em farelinho Aí dê pra... Pro seu peixe Aí eu vi muita gente Dando mais de... Cinco bolinhas Ó... Em todo peixe Recomendado Dar de cinco A seis bolinhas Para o seu peixe A todos os peixes Ok Cinco a seis bolinhas E eu já vi muita gente Encher o aquário Enquanto eu olhei Embaixo do aquário Eu vi Mas não vou citar O nome de quem é Eu vi Embaixo O chão do aquário É só Ração Ração mesmo E em cima Ração boiando Meu Deus Vai matar o peixe E eu já vinha dizendo Ó... Não coloque muita ração Vai matar seu peixe Não... É porque ele tá com fome É... Aí eu disse Claro, o peixe não tem estômago Eu expliquei isso pra ele Aí tá Aí mesmo assim Ele não me escutou Colocou o quê? Mais ração pro seu peixe Mais de cinco a seis Eu acho que ali Era mais de dez rações Gente Chegou um tempo Que o peixe dele O peixe beta dele Acabou morrendo Aí eu disse Tá vendo? Não quis me escutar ali Ah, é mesmo, né? Aí pronto Aí todo animal Que você quiser criar Você pensa em um animal Mas primeiro pensa Não Eu vou comprar esse animal Mas eu vou fazer o quê? Calopicita Vou limpar a gaiola Trocar a água O aquário Vou trocar a água Limpar o vidro do aquário Deixar o peixinho Em um recipiente Um aquário menor Enquanto que eu estou Lavando o aquário É assim E sempre o aquário Tem que ter uma bomba Com frio Como o meu tem Quem já viu aí No meu Hashtag J.J Aquário Tem lá E meus peixes de aquários Pra vocês verem Tem o meu grandão Que é a bomba De ar E o frio Que fica Puxando o cocô dele E trocando a água Só fica rodando Então gente Eu não quero dizer o quê Pra vocês É Não É assim Não compre calopicita Não compre peixe Claro Compre sim Mas o cachorro Gente Outra coisa Que eu acabei de me lembrar Quando Eu tava falando aqui É Eu tava passando Uma rua Aí eu vi A mulher falando alto Gritando Dizendo Ah eu vou matar essa cachorra Vou soltar ela na rua Vou acabar com ela Na surra nela Gente Isso não se faz com cachorro Isso é maltratação E isso você pode ser denunciado E pagar uma multa também Viu Aí a mulher dizendo Ah vou matar essa cachorra Ela faz cocô demais Pronto Quando você for comprar a cachorra Tem que se lembrar Cachorro Nenhum animal é entupido Ele vai comer E fazer As fezes dele Para você limpar Então por isso mesmo Aí a mulher tava lá Ah eu vou matar essa cachorra Porque Ela fez cocô Você não para de fazer cocô Faz xixi aqui Melária todinha Oxe Se você quer criar ela Vai ter que limpar O O que ela fez Então gente Se você ver Alguém maltratando o cachorro Fazendo alguma coisa De ruim Você passou na rua Ou viu isso Ou Seu vizinho Você escutou o cachorro chorando A vizinha batendo nele Veja a situação do cachorro Se o seu cachorro Tiver numa situação Muito ruim Denuncie Gente Isso não pode deixar passar Ok E igual a mesma coisa Da lei da Maria da Penha É a lei da Maria do animal Tá É quase a mesma coisa Mas é outra lei Que é a lei dos animais Então gente Tome cuidado Tome cuidado Para não maltratar seus animais Não deixe água Do seu aquário Verde Eles vão acabar morrendo Não dê ração demais Cuide bem da sua calopsita Deixe o máximo de tempo possível Sua calopsita solta Brinque com seu cachorro Você quer um animal Que brinque com você Dê atenção É Vai Joga um brinquedo Ele vem buscar Compre um cachorro Gente Isso é bom Para você Eu vi uma mudança De uma pessoa É Pronto Um vizinho meu Comprou Ela era muito assim Meio fechado É Não era tão alegre Parada assim É Aí pronto Aí Ele comprou um cachorro Que a gente indicou Para ele Ah comprou um cachorro Para É Você dá atenção Para ele Ele dá atenção Para você Aí depois Que ele comprou Um cachorro Gente Eu só vejo Ele alegre Gente Ele não é mais Ele só ficava Com a cara assim Só andava Com a cara triste Assim O cachorro Mudou a vida dele Ele Para qualquer canto Ele leva esse cachorro Gente É muito bom E